Saudações alvinegras, vamos para mais um vídeo de notícias do Ceará, porque o Vozão tem um novo técnico. Lúcio Gonzalez é o novo treinador do Ceará. O acerto oficial e o anúncio ocorreu nesta quarta-feira, dia 24. Ceará Esporte em Clube tem um novo comandante. Trata-se de Lúcio Gonzalez, de 41 anos, ex-atleta que finalizou sua carreira profissional dentro das quatro linhas na última temporada e trabalhou como auxiliar técnico no Atlético Paranaense até o começo de 2022. O treinador e sua comissão tem desembarque previsto na capital cearense para sexta-feira, dia 26. Contra o Atlético Paranaense, no próximo jogo, o Ceará será comandado pelo interino Juca Antonello. Enquanto jogador, Lúcio fez sucesso tanto no futebol sul-americano quanto no europeu. Seu país natal, a Argentina, vestindo as camisas de Huracan e River Plate, Lúcio foi bicampeão argentino na Europa. O argentino somou mais de 200 jogos oficiais pelo Porto e mais de 100 partidas vestindo a camisa do Olympique de Marseille, duas das mais tradicionais equipes do velho continente. Regressando ao futebol sul-americano, o novo treinador do mais querido passou por River Plate novamente e Atlético Paranaense, finalizando sua carreira como segundo argentino com mais títulos, somando 29 no total. Antes mesmo de encerrar sua carreira como atleta, Lúcio iniciou sua preparação para exercer a função de treinador, já possuindo licença da CBF e da AFA, que é a Associação Argentina de Futebol. O contrato de Lúcio com o Ceará foi fechado nesta quarta-feira, dia 24, e terá validade até o fim da temporada, a princípio. Então, essa notícia, Lúcio Gonzalez ao novo técnico do Ceará, o Ceará que passou 10 dias sem um treinador, e após muita espera, muita especulação, faz aí o anúncio oficial de que o argentino é o novo técnico do Ceará. Ao meu ver, uma aposta muito arriscada, porque apesar do Lúcio ter esse currículo, né, esse histórico extenso como jogador, ele nunca foi técnico efetivo, então, a gente não tem uma noção das ideias de jogo dele, mas, enfim, que resta apoiar, chegar aqui no Ceará pressionado, o clube, o ambiente, pelas derrotas e eliminações ao longo da temporada. A questão do brasileiro também, a situação do brasileiro não é das melhores, pelo contrário, o vovô está apenas 3 pontos do Z4, precisando de resultados. Então, talvez não fosse o melhor cenário, o melhor momento para o Lúcio ter essa experiência. O Lúcio não tem o perfil de técnico, aliás, ele nunca foi um técnico efetivamente, que o Ceará precisa para o momento. Uma aposta arriscadíssima, que a gente não sabe no que o Ceará se baseou, tirando as características dele como jogador, para trazê-lo para a função de técnico, que ele nunca exerceu antes na carreira. Mas o que resta para nós torcedores é apoiarmos o novo técnico e torcer, né, quem saiba, apesar dele ser estranhante, num momento muito complicado, ele talvez desempenhe aí um bom trabalho, que ele faça aí o melhor possível representando o Ceará. Lúcio Gonzalez, o novo técnico do Bozão.